Oi, eu sou a Larissa Rocha, artista e educadora visual e hoje, em comemoração ao dia do cinema brasileiro, vamos falar sobre a cineasta Adélia Sampaio. Já vou logo dizendo que Adélia Sampaio foi a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem no Brasil. Por isso é tão importante que a gente conheça essa mulher, que faz parte da nossa história dentro do cinema brasileiro. Filha de empregada doméstica, Adélia teve uma infância difícil, chegou a ficar afastada de sua mãe por um tempo e foi criada em um asilo, porque o salário que a sua mãe recebia não era o suficiente para sustentá-la. Aos 13 anos, anos, ela se mudou para o Rio de Janeiro com a sua família para morar com a sua irmã, que trabalhava em uma empresa que distribuía filmes russos. Lá, pela primeira vez, ela entra em uma sala de cinema e assiste Ivan o Terrível, de Sergei Eisenstein. A partir dessa experiência, Adélia buscou trabalhos em agências cinematográficas e, no fim da década de 1960, ela foi trabalhar como telefonista na de filme, distribuidora brasileira ligada ao cinema novo. Passou a trabalhar também na produção de filmes em diversas funções. Ela foi continuista, maquiadora, câmera, montadora e produtora. Sua primeira experiência no set foi continuista de um filme do Pedro Carlos Rovai, que também foi um cineasta brasileiro. Adélia foi pioneira na cinematografia negra, em uma época onde o patriarcado, o branco e o elitista dominavam o audiovisual. Estreia como diretora em 1979 com o curta-metragem Denúncia Vazia. O seu primeiro longa-metragem veio em 1984, chamado Amor Maldito, do qual também foi produtora e roteirista. O roteiro, ela fez junto com José Lozeiro, um roteirista e autor de telenovelas brasileiro. O filme estreou pouco tempo depois em algumas salas de cinemas de São Paulo, com alerta de censura para menores de 18 anos. E apesar de não ter divulgação, o longa foi um sucesso e passou a ser exibido no Rio de Janeiro, ganhou público e viajou para festivais internacionais. Em 2018, Amor Maldito foi exibido no Fincine, que é um festival internacional de mulheres do cinema. Mostrou também na mostra de diretoras negras do cinema brasileiro. E não para por aí, o filme inaugurou também a temática lésbica no cinema brasileiro, contando a história real de amor entre duas mulheres que, pela falta de aceitação, resulta no suicídio de uma delas, enquanto a outra é acusada de sua morte. Apesar de ser um filme baseado em um fato verídico, como a maioria dos seus filmes, Adélia conta que, na época, a Embra Filme recusou seu filme dizendo que jamais financiaria tal aberração. No auge do movimento porno chanchada, ela enfrentou o preconceito na indústria e teve que lançar o seu longa travestido pelo gênero do porno chanchado. Devido a essa falta de apoio, a produção se deu através de parcerias, o que se tornou o primeiro longa-metragem colaborativo da época. Assim, atores e técnicos recebiam ajuda de custo e uma porcentagem do filme. Vocês conseguiram perceber a importância da Adélia em nossa história do cinema brasileiro? Hoje, Adélia tem 78 anos e é inspiração para muitos dentro do cinema brasileiro. Agora, me conta aí, você já conhecia Adélia Sampaio? Deixe o seu comentário e eu espero ter aumentado o seu conhecimento dentro das artes visuais. Eu deveria ter desistido, mas eu acreditava muito. Primeiro que eu ia conseguir chegar.